Fala galera, aqui é o vídeo que fica mais um vídeo de tão bom hoje, estou aqui para mais um vídeo de química nosso pernil, então deixa eu ensinar para vocês como deixar, sabe esse escorpio que fica na tela, sabe essa bolinha que tem um escorpio no meu canal, então vou ensinar para vocês como deixar, e o fogo na mão dele vai ter um S, vai ficar muito da hora, então cita esse vídeo até o final, então acho que vai ficar muito da hora, vamos pegar nossa estaginha aqui, Opa, tá aqui o monstro, como que foi, nosso lápis? Tiki, lápis da sorte, 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 tá forte, então vou ensinar para vocês como deixar, uh né, já falei para vocês, então vou desligar, né, olha aqui galera, Os desenhos que eu fiz lá naquela série, ainda vai continuar aquela sorte, não se preocupe, eu vou copiar do ali, tem outro compadre ali do lado, então eu vou, né, eu vou vendo os detalhes, e fazendo para vocês, vocês vão saber, Então bora lá, então bora lá galera, vamos começar, desenhar ele aqui, acho que eu vou desenhar outra folha, vou desenhar nessa tira, um branquinho, sabe, então bora lá, vamos começar a desenhar, Olha aí Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Obrigado. Então, galera, agora só falta pintar agora a pele dele. Então, eu vou dar... Agora vamos dar um pouquinho, tá? Então, bora. Então, bora. Então, bora. Então, bora. Galera, eu já terminei aqui o nosso escorpião e agora eu vou mostrar um detalhe para vocês. Então, galera. Já fui. Então, bora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.